Música 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 Ah mano, baniram o Serafine, mano Foi o cara que falou que ia me sniper, véi Ah, eu não quero mais jogar em jogo daqui Taigan, eu não quero mais jogar mano, baniram o meu monochampio Me sniperaram pra banir o meu monochampio, velho, acabou E pegaram o Yumi ainda, meu Deus, véi Não tem nenhum boneco legal pra pegar aqui, mano Ah, Budweger, mano, dane-se Minha paciência Está se esgotando Música É, né Reportado Pegou Relicário e report Não tem essa de A e report Robôstech e report Ela é só flecha, não Ela é só flecha, não Música 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 Minha Leona jogou tão bem A gente fez 2v3 Lindamente aqui, mano Eles jogaram tão mal também Música Nossa, humilhados aqui, véi Sendo gancados e morrendo, né Minha Leona é muito maior também, né, véi Não tem como Humilhados aqui, né, mano Às vezes eu me pergunto se o Veiga realmente precisa de Arcanjo, mano Será que eu deveria fazer Veiga de Arcanjo? Será que o Veiga de Lúbis é melhor e eu só sou burro, mano? Ou será que eu não preciso de dano? E Arcanjo é melhor Acho que sim, né Eu vou mudar com o JDK mesmo? Ou seja, de Lúbis, né Tá bom, eu tô bem forte, véi Bem forte Inclusive, eu queria testar uma build depois de Veiga, mano De um mano Ele faz de First Item Orb, mano Ele só faz Orb assim Tipo, ele deve ficar com um monte de mana Mas IK ele dá, tá ligado IK ele dá Opa Leona Meu Deus Por favor Como é que ela é Rose Key, velho? Meu Deus Como é que ela é Rose Key, velho? Eu de Lux só assim Morra Luxana Porra Porra E Porra Nossa, agora que eu vi essa nojeira aqui Ayumi já entrou na Gwen, mano Nossa, eu vou ter que jogar contra Gwen e Ayumi dentro Nossa Ai, que nojeira Nossa, eu fiquei até triste aqui, mano Tivei até uma ânsia aqui, velho Eu vou ter que jogar contra a Gwen Yumi, mano Que tristeza, né, velho Olha isso Tem uma Gwen com a Yumi Nossa Repreende, senhor Vamos, Mid vai dar Nossa, tu errou tudo Acertar skills ajudaria, time Sim Não queria falar nada não, mas Pra dar dano tem que acertar, tá ligado? Ai, trolei Morri? Morri Achei que ele ia levar esse reloc Só que ele conseguiu lutar Mas é bom, isso aí vai Nossa, ela quase morreu ainda, velho O Zed não faz nada ali, não? Sei lá, eu acho que Eu acho que meu time é ruim, mano Eu estou com essa leve sensação Daqui a pouco eu pego o Void Me errei, meu Deus Putou Eu acho que eu estou morto Legal É, esse game daqui acabou, mano Meu jungle é tenebroso, velho Ele está 0-4 Você percebe que o seu jungle Ele é tenebroso Quando você leva gank bot Você não morre Você faz 2v3 Você mata Aí depois a Lux vem bot Você mata a Lux Todo o time dos caras Jogando pro bot E o seu jungle está 0-4 E o seu mid está 2-4 Como pode eu ser campado Pelo jungle inimigo E pelo mid inimigo E o meu jungle E o meu mid estar enfidando Tipo, não faz o menor sentido Como que o pantheon está 0-4 de pantheon, mano? Tipo, por que, velho? Tipo, você... O cara estava bote, mano Ele foi bote Me matar E, tipo, não fez nada E aí você vai lá e fica 0-4, mano Bizarro isso, velho Genuinamente bizarro, velho O jeito que o cara pode Eu ser campado E está sendo afundado Por um pantheon e uma ariélia Que é um boneco de relegame Eu arde aí, né? Essa nem é a minha forma final Eles nem são bons, velho Só que ninguém faz nada, parece Só eu Cobra aqui, não? Não, não A ariélia podia descer aqui, né, mano? Fechar eles Mas ela não estava muito afim, não Ó, eu saí da área Com flash Não vou morrer igual Morri junto? Aurelha Aurelha está meio away do game, né, velho Sei lá Nossa senhora Não tem a flash, por favor Não mostro fechado nada ainda É, mano Catástrofes acontecendo aqui, mano Eu estou muito fitado Acabei de fechar a orb, mano Eu tenho um arcanjo, rabadon Void orb Eu tenho, tipo, 800 de AP, tá ligado? A Lux tem 300 de AP Eu tenho 800 Eu estou, tipo, muito fitado O problema é que a Gwen aperta W Eu não posso dar dano, não E o Xin Zhao aperta ult Eu não dou dano nele Então, assim É eu e eu, tá ligado? E meu Panther está lutando um Red Por algum motivo que eu desconheço Se pá que a Kage vai Esse Drake aí Battle, mano Dá dano ou dou Pela menos isso Eu vou aqui Eu gosto desse K1 Por que que eu estou lá sozinho, mano? O quanto é muito ruim, Dog? Nossa Senhora Tentar farmar meu último item aqui Bem, para ver se eu fico forte Sei lá Carrega essas bombas aqui Você Maldito seja Você Maldito seja Mano, o que que meu Panther fez, velho? Oxe Meu Deus Meu Panther está trollando o jogo, velho Meu Deus Não que mude algo ele trollar Ele já é ruim mesmo Fazer Banshee agora, mano Que pá que é importante Para eu ficar vivo aqui Imagina se é horrível E trollar, velho É importante matar você, velho Alguém me ajuda? Leona, Leona, Leona Leona Leona, por favor Leona, pelo amor de Deus, Leona Acerta alguma coisa, minha filha Meu Deus, Leona Que que você Tá tudo errado esse jogo daqui, mano Tá tudo errado nesse jogo daqui Todo mundo é horrível Jesus Mano, misericórdia Como pode eu ser campado E tá 25, 28, 26, velho Prolando ainda Mano, é só você não morrer Que não é de jeito, tá ligado? É só você não morrer Só você não se matar Tarno Obrigado, obrigado Já jogou bem agora Graças a Deus Eu dou literalmente insta-kill na Gwen No Shinzal Eu só preciso ter time, tá ligado? Se eu tiver um time Gold Obrigado Deus é bom Mas se eu tiver um time Perde tudo, né, velho? Será que Banshee é melhor que um Cria-Fendas, mano? Me dá roubo de vida Vampirismo Vamos fazer Banshee por enquanto Se não se pagar Eu troco pra Ones Roubaram bem fácil Inclusive Mano, é um Shinzal Achei que era uma Shaya, velho Como assim é um Shinzal? Morri Ah, esse dragão aí Na minha visão é meio irrelevante Então tudo bem eles pegarem Cara, acho que eu vou vender esse aqui Pra comprar um Cria-Fendas, viu, mano? Acho que o Cria-Fendas é melhor aqui Eu vou ter um roubo de vida E vou ter um 3-Damage também Imagina a minha ult gritando, mano Que causa um 3-Damage adicional Aqui é troll deles, inclusive Morreu, morreu Irelia, fai tá Fai tá aquela wave ali, dog Era pra Irelia ali, mano E o Zed vindo tá com a gente aqui, tá ligado? Não ao contrário Tá, eu dou 700 no W 900 1700, né? Isso sem critar, né? Quando o alvo tá low Crita Então eu vou calcular 2.500 de dano, mano No combinho Nice Ótimo Agora faz isso aqui Cara, eu tô perplexo Como eu tô tendo que jogar jogos Literalmente solo, velho Não, não Preciso que você fique comigo, velho Tem que fazer as coisas certinho, mano Senão a gente perde o jogo Tem que tankar As skills aí O avô, né? Dá CC neles Mano, o ancião tá de brincadeira, né, velho? Pegando meus stacks, mano Que isso Eu rio o time, trolei Morreu Não sei porque o ponto fez isso Mas tá Morri Morri GG Ai, acredito que não seja GG Mas vai ser bem próximo disso Porque a Irelia não consegue segurar eles Eu tô literalmente enojado Com esse jogo daqui, mano Irelia dá B, mano Não vai no flanco não, amigo Vai dar base aí Ela vai se matar, né? O correto não é você focar o Shinza É você focar a Lux, velho Dá pra você ter pegado a Lux aí Mas tá bom Você não morreu Você Tá vendo como você daí Cai na Lux? Ah, morreu, né? Mano Eu não sei se esse cara é bom ou ruim Eu só não sei, tá ligado? Mas Tá bom, né? Matou a Yumi Acho que um hit a mais na Lux Ele matava também Com o Shinza Ou com o ancião Cara, eu ia falar agora Imagina se a Lux dá um Q aqui Eu morro, mas Ela sabe de muito pra dar um Q aqui, né? Tem ping que não tem visão aqui Vou ficar aqui, velho Tenho medo dessa Lux aí Ela sabe de muito Eles startaram o Baron, mano Eu roubo, eu acho Obrigado pelo Baron, by the way Que calma Tosca de vocês, hein, mano Tosca, né? Falei errado, eu acho Morreu? Não morreu? Morreu agora Eles esquecem que eu dou, tipo 3 mil de dano no meu combo Mano, o meu Q dá 1.200 O meu W dá 1.700 Literalmente 3 mil de dano E Krita Porque eu tenho Orb Isso aqui foi uma calma totalmente tosca, mano Eu tenho quanto de AP, velho? Eu tenho 1.600 de AP Eu acho que eu matagoei em duas skills Se eu quiser Morre Mano, por que meu time tá indo ancião? Por que vocês tão pingando ancião, cara? É só vim da GG aqui, mano Mano, por que meu time tá pingando ancião, cara? Cara, que bizarro, velho O meu time pingando ancião e o Zed indo mid Era só da GG? Cara, que nojo Que nojo Que nojo Que nojo Que nojo Que nojo, velho Que nojo Que nojo Isso aqui é nojento, cara Tipo, todos são horríveis E a parte mais engraçada É que a equipe inimiga Além de me sniper E banir Serafine São piores ainda, mano Cara, que nojo Desse jogo daqui, velho Que tenebroso Que péssimo, velho São nove players horríveis Todos são horríveis E a equipe inimiga Consegue ser mais horrível ainda Porque banem meu champion E são estompados igual